Sangue para Nossos! Seu dever é com a escola, com seu mestre, com Ionia. Tenho um rosto meio roxo. Você viu o meu ursinho tícolas? Eu tenho um presente mágico pra você! Oceanos, respalhem-se! Eu não renunciarei! Como eu que? Eu sou doida, tenho atestado! Jinx, eu sabia que você era azar mesmo, eles estavam certos. Para! Você que tá fidando de Draven! Eu tô de olho, hein? Para de fidar!